e isso seca muita barriga receita de suco para emagrecer quatro quilos em uma semana esta receita é focada em emagrecer uma quantidade considerável de quilos em uma semana eu falo sério quando eu digo que ela emagrece muito secando a barriga então assista este vídeo até o final combinado olá minhas amigas e meus amigos tudo bem com vocês eu me chamo paulo e este é o seu canal do youtube de receitas e dicas naturais casa saudável sejam todos muito bem vindos se você já acompanha o nosso trabalho não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar este vídeo com seus amigos e parentes e se esta é sua primeira vez por aqui eu te peço que aceite meu convite de dar um like neste vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho das notificações já aproveite e compartilhe este vídeo naqueles grupos da família do whatsapp e com seus amigos do facebook e que tal contar pra mim de qual cidade ou país você me assiste agora eu vou amar saber o alecrim é usado como tempero em carnes feijão e etc ele possui um sabor muito agradável e diferenciado e poucas pessoas sabem dos verdadeiros benefícios do alecrim para o emagrecimento e para acalmar os ânimos especialmente o ânimo das mulheres e hoje vamos preparar uma bebida única e simples capaz de eliminar muito peso em pouco tempo você sabia que o alecrim também é chamado da erva da alegria não pois os óleos essenciais do alecrim favorece a produção do neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar ele é muito utilizado como aromatizantes de ambiente por ter um odor bastante agradável entre seus principais benefícios está o seu efeito diurético que ajuda na digestão combate à tosse gripe e asma ajuda a equilibrar a pressão arterial reduz gases intestinais deixando a barriga desinchada auxilia no tratamento das dores e reumáticas ajuda muito a facilitar a menstruação e aliviar cólicas menstruais reduz o mau hálito ajuda no combate do estresse por relaxar os nervos e acalmar os músculos o alecrim também aumenta o fluxo sanguíneo estimulando o cérebro ea memória por conter o ácido carnóxico um ácido com propriedades antioxidantes essencial para o sistema nervoso ele ajuda a lidar com situações de estresse e juntamente com o limão o alecrim tem muito dos seus efeitos potencializados agindo também na desintoxicação do corpo limpeza do sangue mais rapidez na digestão melhor a imunidade deixando a pele mais limpa e equilibrando o ph e como se não fosse o bastante ainda fica duas vezes mais diurético efeito dessa bebida por se tratar de dois ingredientes que favorece a eliminação do excesso de líquidos e limpando as impurezas do estômago agora vamos aprender a fazer esta valiosa bebida de limão e alecrim se você gosta de receitas caseiras e naturais curta nosso vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheça essa riquíssima informação desse suco altamente emagrecedor ingredientes naturais uma colher de café de alecrim suco de um limão e 200 ml de água como preparar a receita coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bastante assim como eu vou mostrar agora após bater coloque no copo sem coar e beba logo em seguida a preferência é tomar em jejum logo que você acordar beba uma vez ao dia durante sete dias seguidos para ter um resultado bem mais expressivo no seu emagrecimento você irá passar a urinar muito mais neste período eliminando também líquidos retidos na região do rosto e braços que deixam você muitas vezes com uma aparência mais inchada e também o rosto redondo atenção mulheres grávidas lactantes e menores de 12 anos devem evitar este suco assim como os prostáticos e pessoas com diarreia mas e você vai fazer esta receita e quantos quilos você pretende perder com este suco potente para emagrecer e se você gostou deste vídeo curta comente e compartilhe com seus amigos e parentes e nas suas redes sociais no whatsapp e facebook e se você ainda não se inscreveu inscreva-se no canal casa saudável fazendo a diferença na alimentação e qualidade de vida fiquem com deus uma ótima semana e até o próximo vídeo